São 18 anos de carreira, Renata. Bom, sem dúvida. Fora que você foi miss, tudo. Faustão, na verdade a gente vai evoluindo, melhorando, vai criando novas perspectivas. Eu não precisei sair de um lugar pra poder mudar aquilo que eu faço. Eu comecei no jogo aberto em 2007. Antes eu trabalhei com o Milton Neves na Record. Foi um período extremamente enriquecedor. Eu consegui melhorar alguns aspectos, me entrosar mais com pessoas do futebol. Consegui também trazer uma naturalidade, um jeito de me comunicar. As mulheres naquela época, elas eram obrigadas a se vestir de uma forma mais masculina. Eu gosto de salto alto, eu gosto de vestido, cabelo comprido, gosto do cabelo loiro. Então eu não perdi as minhas características físicas ou tentei me igualar. Eu criei um padrão que era meu porque era natural, era espontâneo. E quando a Band me convidou pra vir pra cá, muita gente tinha dúvida. O que uma mulher que é ex-miss Brasil, tudo bem, formada em Direito e Jornalismo, tem o seu currículo, tem a sua teoria, mas como que ela pode melhorar? Como que ela pode acrescentar num universo que era muito mais machista do que hoje? E aí que você, aos poucos, conquista. Quem trabalha com você ganha respeito e credibilidade interna, pra depois mostrar também pro público que você não está ali apenas por uma questão estética. Você está ali porque é preparada, porque vê 18 jogos por semana, porque realmente busca ser melhor, ser humilde, aprender e aí sim consolidar um espaço. E onde você conheceu o Atila? Que é um dos estrelos do Stock Car, piloto extraordinário. Olha, todo mundo fica assim, mas como? Eu namoro há quase 14 anos, não sou casada, nem nada, nem tenho esse sonho. Mas é o namoro que dá certo, olha a fera aí. É, não vê tudo, olha, ai gente, ele é lindo. Eu desculpe... Eu preciso olhar muito, viu, gente? O Paulo Passarinho vai fazer um chiadozinho aí pro casal. Ah, é, não vai ensinar, é isso mesmo. Eu já vou com uma ideia pra casa, o Paulo Passarinho me deixou toda, toda hoje aqui, já vou pensar em alguma coisa pra ver se fico mais atrativa, não é? Olha isso. Vamos fazer uma apresentação no tecido, não é? Vou fazer todas as coreografias, será que vai gostar? Vai, gente? Olha aí, tá vendo? Ah, então eu vou.